Bem-vindo ao meu prédio Pitanga. Hoje o nosso momento é musical. Já ouviu aquele ditado de que quem canta os males espanta? Pois é, resolvi fazer isso hoje. E essa música fala sobre o vento. Eu me sinto assim, como uma pena que o vento leva pra onde ele quer. Só que esse vento me leva com propósito. Então, vamos cantar um pouquinho? E não se preocupem não se eu desafinar. Não importa. O que importa é que vem do coração. Canta você também. Canta debaixo do chuveiro, canta no banheiro, canta pra ir trabalhar, canta no carro, canta em qualquer lugar. Espanta esse mal e aproveita a vida. Rega comigo. Esse pé de Pitanga dizem que as plantas gostam de música. Rega comigo. Rega comigo. Rega comigo. Rega-se. 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 Vem só Só ele sabe para onde vai Eu quero estar no vento Ser conduzido pela sua vontade O vento sopra Só ele sabe para onde vai Eu quero estar no vento Ser conduzido pela sua vontade Sopra sobre mim o teu querer Leva-me à nuvem da unção Quero ir contigo até chegar Ao lugar da tua habitação Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vem Só sei para onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim O vento sopra Só ele sabe para onde vai Eu quero estar no vento Eu quero estar no vento Ser conduzido pela sua vontade Sopra sobre mim Sopra sobre mim o teu querer Leva-me à nuvem da unção Quero ir contigo Quero ir contigo até chegar Ao lugar da tua habitação Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vem Só sei para onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vem Nem sei para onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim Sopra em mim Vento do Espírito Sopra em mim Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vem Nem sei para onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Vento do Espírito Eu não sei de onde vem Nem sei para onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra em mim Sopra em mim Vento do Espírito 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 Obrigado.